da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e a votar proposições da comissão, realizar audiência pública e entregar votos de congratulações. A presidência tende em vista a legislação em vigor e, especialmente, a emenda à Constituição Federal nº 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais que caracterizem pedido de voto. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o tema família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas e garantidos direitos em comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E há requerimento do deputado Zé Guilherme entregar votos de congratulações com a Associação Brasileira de Pacientes com Neuromielite Óptica e Doenças do Seu Espectro pelos 10 anos de sua fundação. Então, estão presentes as seguintes convidadas, que eu convido para tomar assento à mesa diretora da audiência pública. Primeiro, Berenice Gomes dos Santos, mãe de uma criança autista. Laís Terçariol Vitral, gestora, produtora e parecerista cultural, Festival Acesso à BH. Maria Tereza Feldner de Barros Araújo Cunha, presidente da Associação das APAES. Marlene Barbosa Silva, mãe e colaboradora do programa ALMG Sustentável. Daniela de Lemos, americano Freire, presidente e cofundador da instituição NMO Brasil. Quero também registrar a presença da vereadora professora Marli, diretora técnica da APAES, Patrícia Pinto Valadares, diretora administrativa financeira da APAES, Walter Henrique. Gerente, trabalho, emprego e renda da APAES, Isabela Pauline Amaral Valadares. Registrar também a presença de familiares dos jovens aprendizos. Valdete Alves Pinto, presidente Bruno, prestante Bruno, tia Cláudia Camilo da Silva, irmã, prestante Cíndia Camilo, Valéria Ribeiro Salgado de Melo, mãe da prestante Vanessa, Ângela Maria de Oliveira Santos, mãe da prestante Lucas Gabriel. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que realizamos esta audiência pública em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Nosso tema hoje, família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas e garantia dos direitos. Esta semana é um momento de reflexão e ação em que reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A presença de todos aqui demonstra a importância de colocarmos em pauta as questões que impactam diretamente a vida dessas pessoas e de suas famílias. As famílias desempenham um papel insubstituível, fundamental, sendo as primeiras a enfrentar os desafios, a lutar por políticas públicas justas e a garantir que seus entes queridos tenham acesso a uma vida digna e plena. Nosso objetivo aqui é, claro, trabalhar juntos para construir uma sociedade mais inclusiva, onde cada pessoa, independentemente de suas habilidades, possa viver com dignidade e respeito. Ao final, o nosso querido deputado José Guilherme, ao nosso lado aqui, irá entregar votos de congratulações à Associação Brasileira de Pacientes de Neurohemiolite Óptica e Doença de Seu Espectro, NMO, pelos 10 anos de sua fundação. Agradeço a presença de todos e muito obrigado a todos. Está aqui? Passa a palavra ao nosso digníssimo deputado José Guilherme para fazer a sua fala. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentando, meu querido presidente da comissão, deputado doutor Maurício, eu que no meu primeiro mandato participei aqui da comissão, ela é muito especial, e hoje o assunto, então, em tela, fala de familiares, sobre pessoas com deficiências, e no meu caso, de doença rara. Eu sou o avô da Mariazinha, que tem Cornélia de Lange, e transformou a vida da minha família. Só para vocês situarem, teve uma imagem, recentemente, que rodou o mundo. Num jogo do Atlético, pelo Campeonato Mineiro, foi chamado Dia dos Raros, Raros em Campo. E o time do Atlético entrou em campo, os jogadores, ao invés de ter o nome deles, que é o usual, escrito na camiseta, eles entraram, cada um, com uma criança com uma doença rara diferente, e, em vez de ter Hulk, estava escrito Cornélia de Lange, o nome da doença que aquela criança tem. E, durante a execução do hino nacional, o Hulk, com a criança no colo, e a criança com deficiência, passou a mãozinha no rosto do Hulk, e ele se emocionou. E a imagem foi captada. E essa imagem rodou o mundo. E aquela criança que estava com o Hulk é a minha neta, a Mariazinha. Só do Instagram do Marcelo Aro, que é meu filho, e é o pai da Maria, doutor Maurício, teve mais de 52 milhões de compartilhamentos. O mundo inteiro. A TNT, que é uma empresa americana que está no Brasil, replicou no programa esportivo nos Estados Unidos. E por que eu estou dando esses números aqui? Que, para nós, que somos a família das pessoas com deficiência e doentes raros, visibilidade é muito importante. Temos que falar, temos que mostrar para a sociedade o que acontece no nosso Brasil. Estou aqui ao lado de um médico, doutor Maurício. Gente, nós temos que falar. 25% da nossa população, dos brasileiros, tem algum tipo de deficiência. Estão aí marginalizados da sociedade. Estão esquecidos. nós não enxergamos isso na rua, esse número tão grande de pessoas, mas é estatístico. Estão aí. E cada vez mais nós temos que falar, nós temos que dar visibilidade, nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui hoje, de mostrar para a sociedade qual é a realidade desses brasileiros e brasileiras. Nós temos que implementar as políticas públicas necessárias que dor que é quando a gente vê que os raros não têm diagnóstico, que faltam medicamentos, que para o medicamento chegar para uma pessoa tem que ser judicializado e não chega, e não chega. Não há tempo para que isso ocorra. Em que os planos de saúde, recentemente, não está tendo aí, famílias de autistas estão se recusando a pagar o tratamento. Isso é crime, isso é crueldade. Então, hoje é um momento especial para nós reafirmarmos a real necessidade. Estamos no Parlamento Mineiro, da Casa do Povo, e aqui é o momento de falarmos muito sobre isso, de tocarmos em políticas públicas, de debatermos o assunto com muita profundidade. E quem mais especial para falar sobre isso? A família. Hoje o tema é a família. E eu sou da família da pessoa com doença rara e com deficiência. eu sei o que é ter uma criança com deficiência no meio da família. A dificuldade, a luta que é para essa família. E tem outro dado, doutor Maurício, que esse é estarrecedor. É estarrecedor. Na família, quando nasce uma pessoa com deficiência, com doença rara, doutor Maurício, 85%. Olha que número absurdo. 85% dos pais abandonam a família e vão embora. E a mulher fica sozinha para trabalhar, criar, suprir essa família. É um dado estarrecedor. E é estatístico, viu, gente? É um dado estatístico. Então, é muito importante que quando a gente no dia, nessa semana, em que os olhos são voltados para esse tema, a gente possa falar muito, muito. E quero aqui dizer da importância quando se tem na família, esta causa, na minha família especialmente, ela não é política. Ela é causa devida. e a importância de nós falarmos sobre isso e atuarmos sobre isso. Para vocês terem uma ideia, foi criado recentemente, há poucos dias, foi noticiado na imprensa, a criação do selo raro. O que é isso? Selo raro. O pai de uma criança rara, que é o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, ele é pai de uma criança rara. Ele apresentou no dia 21 de 2024 um pedido da criação do selo raro. O que é o selo raro? Ele visa dar destaque aos processos judiciais que tenham como parte pessoas com doenças raras e deficiências. O que é isso? Atualmente tramita no poder judiciário, mineiro, uma grande quantidade de processos que envolve a necessidade de compra de medicamentos por parte do executivo ou empresas privadas que atuam na área da saúde. Como a maioria de tais medicamentos possuem custos elevados, alguns chegando à casa dos milhões de reais, os pacientes são obrigados a recorrer à justiça para obter esses remédios. é a nossa realidade, a realidade do dia a dia de todos nós. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que a proposta apresentada pelo secretário Marcelo Aro para a criação dos seres raros é bem vista e será analisada dentro dos critérios legais. O Tribunal de Justiça tem sido cada vez mais célebre e eficaz em seus julgamentos, afirmou. O ser o raro será incluído em todos os novos processos que dizem respeito às pessoas com doenças raras, com deficiência, que as famílias que já estejam com os pedidos em andamento solicitem a inclusão do tema em seus respectivos processos caso desejarem. Na prática o que é isso, gente? Esse selo quando chegar na mão de um juiz ele terá prioridade de julgamento, não vai ficar na linha de espera, ele terá prioridade dentro do Tribunal de Justiça. Isso é um ganho da família, é um ganho de quem vive isso aí no dia a dia. Outra coisa Vitória também foi criado com a Defensoria Pública um protocolo no mesmo sentido da Defensoria Pública atender com prioridade as famílias que a ela recorram, que não têm condições de pagar o advogado, não têm condições de ter acesso à justiça. A Defensoria Pública Mineira também fez um convênio em que serão encaminhados prioritariamente à defesa dessas famílias. Foi criado no Estado de Minas Gerais o PRO-Mais, porque antes da criação da Secretaria da Casa Civil, que o governo de Minas, no governador Romão Zema, não tinha, as ações de governo de Minas para as famílias com pessoas com deficiência eram descentralizadas, onde cada pasta era responsável por um tipo de atendimento. Com a reforma administrativa, a porta de entrada para o acesso aos serviços com saúde e educação desses mineiros tornou-se a Casa Civil. O Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde de PRO-Mais, reúne todas as ações elaboradas pelo governo de Minas em prol das pessoas com deficiência e com doenças áreas e foi lançada em novembro do ano passado. Serão criados 31 parques multissensoriais para aprimorar a rede de cuidados à pessoa com deficiência no SUS, com destaque para usuários de reabilitação intelectual do transtorno do aspecto autista, TEIA, em 27 cidades mineiras. Ao todo, serão investidos nove milhões nas construções dos parques que serão implantados nas APAES ou outros locais habilitados como centros especializados em reabilitação. Também será ampliado o Programa de TREAG Neonatal de Minas Gerais a partir do próximo ano. Gente, aqui são ações em que faz parte uma família com doença rara e deficiência. Então, isso é muito importante que nós, hoje, imbuídos do mandato parlamentar, tenhamos essa condição de trabalhar, de falar, de mostrar qual é a realidade das pessoas com deficiência e doenças raras no nosso Brasil, especialmente em Minas Gerais. É de suma importância que isso aconteça. Essa reunião hoje engrandece demais essa nossa luta que somos de todos nós. Todos nós. Somos de todos nós. E nós temos que falar, nós temos que mostrar, nós temos que debater, nós temos que criar leis para que essa realidade mude, que o dia a dia dessas famílias sejam diferentes. A realidade dessas famílias é muito dura. É muito dura. eu dei um dado que 85% das famílias é a mulher sozinha. Ela tem que trabalhar, manter a família, criar. É muito difícil o dia a dia de uma família com doença rara e com deficiência. Não é fácil. Não é fácil. A acessibilidade é uma dificuldade. É muito complicado. Tudo é muito difícil. Nas escolas, na educação, lá em 2019, doutor Maurício, quando nós entramos aqui e que eu fiz parte dessa comissão, no setor da educação, era uma covardia o que se faziam aqui. Quando nós entramos, nós detectamos que uma escola em Belo Horizonte chegou a ter 480 alunos com deficiência inscrita, uma escola especial. E aí, naquele momento, gente, tinham 59 matrículas só. O que aconteceu? Então, alguma coisa errada. De quase 500 cai para 59. E a comissão, doutor Maurício, foi lá fazer uma visita. E aí nós descobrimos, gente, o que acontecia lá? o pai, a mãe, que iam fazer a matrícula, é tudo online, no computador. Então, colocava na frente, escola especial. E ele morava do lado da escola. Sabe o que o sistema, de uma forma covarde, e até criminal fazia, o sistema? Morava aqui, nós estamos no Santo Agostinho, não é? pegava essa criança, e a matrícula jogava lá para o barreiro. Lá para o barreiro. Tinha uma escola aqui do lado dele. Para quê, gente? Para uma forma dissimulada, dizer que as matrículas estavam só decaindo, e que aquela escola, não precisava mais dela, que aquela escola era inviável. Mas a covardia era o seguinte, uma família, não tinha condições de todo dia pegar aquela criança, uma mãe, levar lá para o barreiro, e depois voltar para casa, e depois voltar para buscar aquela criança. Era fadado ao fechamento dessas escolas. E aí, doutor Maurício, essa comissão atuou, a Assembleia atuou, e isso foi interrompido. Esse sistema cruel foi desfeito. E hoje tem-se a ideia de se criar muito mais escolas especiais em Uberlândia, Montes Claros, Uberaba, Valadares, e outros centros. Mas é terrível, gente. Então, mais uma vez, é mostrar que a família, a família é muito importante na luta desses direitos. E todas as vezes que eu encerro as minhas falas, todas as vezes, eu falo o seguinte, nós, famílias, nós não estamos pedindo favor algum. Não estamos pedindo favor. Nós estamos exigindo os direitos dessas pessoas. São brasileiros iguais a todos os outros brasileiros. Eles têm os direitos deles. Não queremos favor nenhum, não. Nós queremos que as leis sejam cumpridas, que o direito de cada um seja preservado. sabe outra coisa, doutor Maurício? Lá em 2019, acesso ao veículo especial. Um dia, uma mãe chega no meu gabinete e fala, deputado, tem um ano que a secretaria da fazenda não libera para me adquirir um carro que eu preciso. Aí, fomos descobrir. Eu fui no secretário. Chegamos lá na reunião. O que está acontecendo, secretário? óbvio que ele não sabia. A pasta é muito grande. E ele interfona, chama um assessor para vir na reunião. Ele pega e fala a demanda, o deputado está aqui, quer saber o que está acontecendo. Porque, gente, para se comprar o carro, a secretaria da fazenda tem que autorizar a concessionária a vender, porque tem isenção de imposto. Então, tipo de uma guia, a secretaria tem que autorizar a compra desse veículo lá na concessionária. Sabe o que estava acontecendo? a secretaria não estava emitindo essa guia, autorizando a compra do veículo. E aí, o funcionário voltou e falou, secretário, está tendo um problema e a secretaria realmente não está emitindo esta guia. Aí eu falei, mas qual é o problema que está ocorrendo? É um problema técnico? O que é? o funcionário não quis dizer, não, a gente está agilizando e tal. Aí o secretário falou assim, qual é o problema que está ocorrendo? O que está havendo? E aí, pasmem todos vocês. Sabe o que estava ouvindo? Sabe o que estava acontecendo? Um funcionário, um funcionário da secretaria que não concordava com a lei. Olha o extremo. Ele não concordava. Ele achava que essa lei não devia ser praticada. Todo pedido que chegava, ele abria a gaveta e guardava. Não dava andamento no processo. Tinham mais de 400 pedidos, tudo guardado na secretaria. Tem lógica uma coisa dessa? Uma pessoa, um funcionário público que achou que não deveria fazer e tomou providência de guardar tudo lá. Mais uma vez, foi resolvido. O secretário, que não sabia, mandou agilizar. Em uma semana, todos foram liberados. Então, gente, a luta é constante. A luta é diária em todos os setores. Em todos os setores. Nós, que somos famílias das pessoas com deficiência, com doenças raras, todos autistas, síndromes, nós temos que fazer isso. E essa semana é muito especial. E aqui é um momento que a gente tem que lutar, tem que falar, temos que ter voz, temos que fazer isso com muita energia. Temos que ter muita energia para que isso aconteça. Já falei muito, mas eu quero que, de forma especial, presidente, só dizer hoje, dos dez anos que é comemorado e que sempre é uma luta, um requerimento que foi aprovado aqui nessa comissão sob a sua presidência, que diz o seguinte, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que esse subscreve requer nos termos do artigo 103.3C do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com a Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças de Seu Espectro, NMO, do Brasil pelos dez anos de sua fundação. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Daniela de Lemos americano Freire, a Laura de Moraes, Saraiva Baeta Neves, a Karina Nonato Piquenturo Domingues, a Marcela Borges Mustefarga, a Marcia Cristina Ramos e a Lílian Farias Reis, na rua Antônio Tiburso, 270, Basquistais, Nova Lima. A justificação, os primeiros passos da NMO no Brasil foram em 2013, quando a Daniela americana começou a traduzir textos sob neuromielite óptica para os pacientes brasileiros tivessem acesso à informação de qualidade em português. Naquela época, não se tinha nada. Mas foi em agosto de 2014 que a NMO Brasil nasceu com o primeiro encontro de pacientes. Como não podíamos nos reunir em um só lugar, pelas dimensões do Brasil, enquanto aconteceu simultaneamente em cinco cidades, Rio, Brasília, Santander e Recife. E aí o meu requerimento prossegue, mas dizer isso de parabéns para vocês nessa luta, como eu disse, uma luta diária de ter voz, de poder falar e cumprimentar pelo belíssimo trabalho, belíssimo trabalho que vocês desenvolvem. Muito feliz com isso e muito feliz de hoje podermos estar falando sobre isso. Presidente, muito obrigado pelo espaço concedido aqui e vamos conseguir para a audiência que eu tenho certeza absoluta que as outras pessoas têm muito a contribuir com esse nosso assunto. Mais uma vez, vamos encerrar como todas as vezes, nós não estamos pedindo favor algum. Nós estamos exigindo os nossos direitos das pessoas com deficiência, doenças raras, espectros, síndromes, tudo que esse nosso 25% da nossa população, do nosso querido Brasil, temos. E temos que falar, temos que mostrar. A sociedade tem que ter esse olhar diferenciado para o que acontece no nosso Brasil. muito obrigado a todos. E o principal, viu, minha gente? Todos vocês, fiquem com Deus. Obrigado. Antes de comentar essa bela aula que o nosso deputado deu aqui, o professor José Guilherme, queria convidar aqui Diana Suzano de Souza Kersen, presidente da Confederação Brasileira de Desportes e Surdos. Por favor. José Guilherme, você é um deputado fenomenal, você deu realmente uma aula aqui para nós, eu achei muito importante, como você diz, nós temos 19 milhões de pessoas com deficiência, então nós temos que defender com força. Hoje o assunto nosso aqui, a nossa audiência é sobre família e pessoa com deficiência. Por que família? Família é a primeira que enfrenta os desafios de uma pessoa com deficiência, é a primeira que busca as políticas públicas e a família tem que nos provocar. Como você disse, você tem na sua família uma neta com deficiência, então você sente na alma, mas tem muitas pessoas que não têm deficiência na família, então tem que ser provocados pelas famílias dos deficientes, assim como eu, deputado, as autoridades públicas, o secretariado, tem que ser provocado para que volte os olhos para essas pessoas. As famílias são realmente fundamentais. E eu queria dizer mais, queria dizer que os direitos das pessoas com deficiência são inúmeros e muitas famílias não sabem quais os direitos, por isso, pedi para entregar a vocês essa apostila, aí tem, acho que, mais de 15 de leis que protegem o deficiente. Tem muitas mães que não sabem que o seu filho tem, por exemplo, transporte intermunicipal gratuito, acompanhante numa passagem aérea não paga também, é gratuito, e como você disse, vai comprar um carro, tem isenção de ICMS e muitos outros direitos, então as pessoas precisam saber quais os direitos para poder cobrar. e, como você disse, não é favor, é obrigação. E nós queremos, então, aproveitar o gancho e dizer que, dentre esses direitos, direitos de uma vida plena, uma vida, se possível, saudável, direito também à justiça, justiça gratuita, sem ficar na fila da justiça, e é importante essa sua fala. Então, nós queremos dar continuidade aqui na nossa audiência, mas dizendo isso aí, que as famílias precisam, então, conhecer os seus direitos para cobrar de nós, deputados, de todas as autoridades públicas, que esses direitos sejam cumpridos. Isso é o mais importante. Então, quanto mais audiências nós fizermos, quanto mais debate nós fizermos, mais nós vamos orientando as famílias. Essa apostila é uma delas, nós precisamos, inclusive, aprimorá-la. Já tem um direito em que ele disse que não precisa ficar na fila da justiça, esse não está na apostila. Então, eu vou pedir para acrescentar. Então, é muito importante para nós. Quero, então, passar a palavra aos nossos palestrantes. Vamos começar aqui com a Berenice Gomes dos Santos, mãe de uma criança autista, que tem direito a cinco minutos de fala. Por favor, Berenice. Boa tarde a todos. Meu nome é Berenice Gomes. Eu sou mãe de duas crianças especiais. Uma dessas crianças já está com 22 anos e hoje eu vou falar do Theo Gomes, que está com sete anos. Eu hoje estou falando como mãe, como amiga, como colega. Estou falando até pelas pessoas que não me conhecem, porque eu compartilho exatamente de tudo que os dois deputados colocaram. Quando a gente se une, a gente fala por um todo. Meu filho, vamos falar do direito, um dos direitos que hoje deveria ser acatado e, infelizmente, as mães precisam entrar numa guerra com os órgãos competentes, que é o professor de apoio. não sei se mais aqui tem mais alguma mãe com filha autista que está lutando por um professor de apoio. Mas, o professor de apoio, você leva a documentação para a escola, é uma burocracia, você aguarda, a escola tem sempre o mesmo diálogo com você, de omissão, de falsidade. E isso é uma realidade. essa escola que coloca um coleguinha no barreiro, eu vivo isso não com meu filho, mas com outras mães que me pedem ajuda. Meu filho, hoje, é estudante da escola Pandiá Calógeras, que é uma escola aqui ao lado, muito conhecida. E eu estou nessa luta para conseguir o que é de direito dele. Não é favor, é de direito. A escola, por duas vezes, havia esquecido de enviar os documentos para o órgão, a nossa superintendência regional de educação. Aí, a mãe fica toda esperançosa, quando consegue enviar. Só que, o que aconteceu? No dia que, enfim, conseguimos agendar com a superintendência regional de educação, a metropolitana, a escola simplesmente me liga e avisa que ia ter uma entrevista com o meu filho. E eu, rapidamente, saí do trabalho, fui para a escola, fiquei na recepção, aguardando. Eu só vi o tempo que meu filho saiu da sala de aula, foi até a sala da diretoria e, em seguida, retornou para a sala de aula. Então, eu fiquei achando que eles iam conversar comigo, com a mãe. Isso demorou, em média, cinco minutos. Me mandaram para casa e eu pensei assim, como foi muito rápido, certamente, eles já viram necessidade e maravilhoso, meu filho, enfim, vai ter esse professor de apoio. Pasmem, a diretoria da escola me liga e fala, mãe, a profissional da metropolitana negou o professor de apoio para o seu filho porque ela falou que ele sabe ler e escrever. Ele não precisa de professor de apoio. Isso só demonstra a negligência e a falta de conhecimento desses profissionais com as necessidades individuais de cada autista, de cada pessoa especial. o meu filho, ele chegou a ir para o hospital com cocô nas costelas porque ele é autista e ele não consegue ir ao banheiro sozinho. E eu coloquei isso para a escola, coloquei isso para a metropolitana, que o autista hoje, a nossa luta por um professor de apoio é sim para que ele tenha uma aprendizagem saudável, mas é também para que ele tenha integridade física. e eu perguntei para essa profissional se ela conhecia o meu filho para em cinco minutos falar que ele não precisava de apoio. Como que uma pessoa que em cinco minutos não conhece a criança, uma criança autista, ela dá um veredicto que ela não precisa? Deveria existir uma lei onde essas pessoas respondam por tantas mortes que a gente vem vendo. se a gente vê aí diariamente pessoas que dormem ao nosso lado e se matam, estão travando lutas internas, a gente não conhece. Muitos de vocês já ouviram falar de quantas pessoas que se mataram e você está vendo ela sorrir, principalmente em redes sociais. Agora, como que uma profissional fala que o meu filho, que ela mal conhece, não precisa de apoio? Então, o que eu peço aos deputados, eu sou fã da Mariazinha, conheço bastante, o que gera inclusão é conhecimento e é o que seu filho está fazendo. E eu, de verdade, agradeço, pode levar meu agradecimento a ele, porque eu acompanhei essa cena e eu acompanho seu filho nas redes sociais, quem puder acompanhar o Marcelo Aro, a filha dele realmente traz para a gente essa esperança porque as coisas acontecem. E eu não vou parar, eu vou continuar lutando, porque enquanto tiver uma mãe indignada e determinada, essa luta não vai parar e essa luta é de todos nós. Eu quero agradecer imensamente ao debutado doutor Maurício, o senhor é gente, o senhor é gente. Muito obrigado por estar nessa luta conosco. Muito obrigado. Obrigado, Berenice, pelas palavras. Queria dizer a Berenice que já houve aqui numa reunião anterior, na audiência anterior, algumas mães questionando, mãe de Belo Horizonte, questionando a falta de professora de apoio. Aliás, nem é professora de apoio, a equipe multidisciplinar, psicopedagoga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, tem que dar assistência para as crianças. E aqui, infelizmente, em frente à Assembleia, essa escola aqui do lado da Assembleia, esqueci o nome aqui agora, então a criança foi agredida, machucada, teve que ir para o pronto-socorro, porque os outros meninos, ele era autista, não consegue ter o diálogo natural com outras crianças. E esse desentendimento levou à agressão dos colegas. Por quê? Por falta dessa professora de apoio, de uma assistência ali dentro da escola. então eu acredito que o governo, Secretaria de Educação, talvez por falta de concurso, falta de gente, então nós já mandamos o ofício e questionamos, acredito que nós vamos ser atendidos muito em breve. Você está certa, Berenice, de questionar, viu? Eu quero então agradecer e passar a palavra a Maria Tereza Feldner de Barros Araújo Cunha, presidente da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta, deputado Zé Guilherme, deputado doutor Maurício, todos os presentes, várias mães aqui, estou reconhecendo várias mães, nossos usuários também trabalhando aqui na Assembleia agora, estamos com cinco usuários trabalhando aqui dentro da Assembleia. Do dia 21 ao dia 28 de agosto, todos os anos nós comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, Intelectual. O movimento já tem 70 anos e essa prática já é adotada há vários anos justamente no intuito de trazer visibilidade para a temática. Eu concordo com a fala do senhor, deputado Zé Guilherme, que talvez o mais importante hoje o nosso grande desafio seja a visibilidade. E é um desafio não só em se buscar conquistas, mas principalmente em impedir retrocessos. O que eu observo hoje, tanto em termos de políticas públicas quanto em termos legais, é que o nosso olhar tem que ser triplicado não para avançar, mas para evitar que o que nós avançamos seja... Volte atrás. Leis nós temos, não são cumpridas, exatamente. Então, essa sempre foi a nossa defesa. A visibilidade para que a sociedade entenda que a temática da pessoa com deficiência, das doenças árabes, de tudo que circula esses temas, ela é importante. Nós estamos falando de uma minoria que não é tão minoria assim, mas é uma minoria que necessita, que carece de uma atenção específica justamente pela falta de equipamentos públicos. é inegável que a família tenha o maior papel em toda essa trajetória, porque foi a partir dela que os espaços públicos passaram a ser ocupados. Veja hoje, aqui nessa casa, na Assembleia, nós temos deputados voltados para essa temática, nós temos na Câmara Municipal a vereadora Marli voltada para essa temática, nós temos um secretário hoje do Estado muito voltado para essa temática. Então, isso também acalenta o nosso coração e nos fortalece em uma luta cada vez mais constante nesse avanço para a pessoa com deficiência. Então, agradeço muito a essa casa por sempre abrir as portas a todos os deputados. Não posso nomear todos, porque realmente sempre foram muito abertos à nossa temática e a Semana Nacional é justamente nesse sentido, é um convite para a ação, para a reflexão. O tema deste ano é justamente repensar, refletir a nossa história, o tema é a nossa trajetória, quem somos e o que fazemos. Quem é essa pessoa com deficiência que nós estamos tratando? Quem é essa pessoa com deficiência? Quem é a sua família? O que ela precisa? Quais são as necessidades dela? Porque muitas das vezes, nós aqui, pessoas sem deficiência, somos nós, querendo discutir políticas públicas, querendo discutir ações para pessoas que não, que têm deficiência, e nós não temos deficiência. Então, nada melhor e nada mais justo do que essa discussão surja da família, realmente, que é quem realmente vive ali o dia a dia, vive todos os desafios. agradeço muito a participação e contem sempre com a APAI de Belo Horizonte, com o movimento APAIano Mineiro. Nós nos sentimos muito acolhidos e representados por essa política em prol da pessoa com deficiência. Obrigada. Agradecer as palavras da Maria Teresa Feldner, muito preparadas, sempre dando uma aula aqui para nós também. Maria Teresa, uma coisa que você falou, achei importante, quero parabenizar a Assembleia, parabenizar a presidência da Assembleia, por ter contratado pessoas especiais para trabalhar aqui dentro, são cinco. Eu bato muito um termo aqui, empregabilidade. Se a pessoa tem condição, precisa trabalhar, tem direito ao registro em carteira, aos encargos, férias décimo terceiro e fundo de garantia e outros direitos que o LOAS não dá. Inclusive, nós estamos com um grande problema, Zé Guilherme, que muitas mães cujos filhos têm condição de trabalhar, elas não querem deixar o filho trabalhar, com medo de perder o LOAS. Regista, perde direito ao LOAS. Então, nós precisamos implementar uma lei, a nível federal, para que o deficiente comece a trabalhar quando ele perder o emprego e volta a ter direito ao LOAS, para que as mães não se preocupem mais. Porque hoje, as cotas obrigatórias pelo Estado são preenchidas apenas 60%. Toda empresa com mais de 100 funcionários, privada ou pública, tem uma cota para empregar os deficientes. Infelizmente, só 60%. Mas muito disso é porque as mães não querem, com medo do filho, perder o seu direito. Precisa iniciar o trabalho. Se, infelizmente, ele perder o emprego, tem que voltar a receber o LOAS para tranquilizar as famílias. Nós fizemos uma audiência sobre empregabilidade. Eu achei que foi uma audiência de muito sucesso. Da audiência, saíram vários aqui trabalhando, inclusive ali no restaurante Genaro. Hoje, são cinco já trabalhando. E são, geralmente, pegaram lá com o símbolo de Dow. E são garçons. Eu sempre falo aqui, eu fui lá com a minha mulher, fui atendido, de uma maneira muito digna. O garçom veio, me abraçou, ficou feliz, que me viu, que tinha falado aqui nesse assunto. E ele me atendeu muito bem, com muita presteza. Terminou ali, eu dei a gorjeta e fui conversar com o gerente do Genaro, parabenizá-lo. Ele falou, não, são os melhores funcionários. São os funcionários que mais têm compromisso com a casa. Nós temos três contratados, vamos contratar mais dois imediatamente. Então, posso dar sobre isso? Por favor. Presidente, sobre esse assunto é muito especial. Um dos contratados é o Rodrigo, que esteve com o senhor. Ele é irmão de uma auxiliar minha, que trabalha comigo por muito tempo. E o gerente do Genaro, diante da força de trabalho dele, falou, eu vou aumentar. são responsáveis, não falta o trabalho, dedicados, prestativos, super qualificados. Olha bem, uma empresa pequena de uma rede de restaurante foi fazer, na realidade, ele quis fazer uma experiência. Deu tão certo, mas tão certo que ele está aumentando e está recomendando para todos os amigos deles, que são dons de restaurante, que façam essa contratação. Olha que coisa fantástica. O mercado de trabalho se abrindo para eles e que são capazes, são capazes, gente, como tudo na vida, basta ter treinamento e basta ter atenção. É isso. É esse adendo que eu queria dar, doutor Maurício, porque eu conheço o Rodrigo e que fez parte dessa primeira leva que está lá no Genaro. O Rodrigo, inclusive, foi convidado para uma audiência pública em Ouro Fino, no sul de Minas. Ele foi e fez uma fala muito boa. Ele disse, eu sou independente, eu uso o cartão de crédito, eu vou, compro na loja, compro no supermercado. Estou, falei, o que você vai fazer com o dinheiro? Você gasta tudo? Ele falou, não, gasto um salário, ganho três salários, gasto um salário, os outros dois salários, estou colocando a poupança. Já tenho dinheiro suficiente para mim ir para a Espanha, que é meu sonho. Inclusive, para pagar a viagem da minha irmã também. Você vê que eu gostei demais. Bom, vamos passar, então, a próxima palestrante. Laís Terçariol Vitral, gestora, produtora e promovendo do Festival Acesso à BH. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar a mesa, todos os presentes, agradecer aqui aos deputados pelo espaço para essa fala. Eu sou idealizadora do Festival Acesso à BH. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos, uso um óculos de grau de armação escura, estou vestindo uma blusa do Festival Acesso à BH, que é uma blusa preta com a logo Acesso à BH, escrita em laranja e rosa, e com a escrita também em pontos brancos de braile. Estou aqui hoje para contar sobre o Festival Acesso à BH, que é um festival que chega à sua quarta edição agora em setembro, de 5 a 29, e é muito mais do que um evento cultural. Então, a gente está sim para divulgar o festival, mas essa causa, que é um festival que tem o protagonismo do artista com deficiência na cena. Então, toda a nossa programação é composta por pessoas com deficiência ou grupos que tenham em sua formação pessoas com e sem deficiência. E, além disso, a gente oferece acessibilidade em toda a programação. Então, as apresentações, toda a programação conta com libras e audiodescrição. No caso dos filmes, nós temos também as legendas, e a gente tem a preocupação, então, de escolher espaços com adequação física, e a gente tem uma equipe de receptivo para acolher pessoas com diferentes deficiências, um espaço de respiro, disponibilização de material em braile, abafadores de ruídos, enfim, estamos cada vez mais buscando ser um evento realmente para todos. É muito importante a gente reforçar isso, porque, quando a gente fala sobre o acesso à BH no primeiro momento, as pessoas com deficiência ficam com receio de não ser efetivamente acessível e ficarem com receio de comparecerem, e as pessoas sem deficiência acham que é um evento para a pessoa com deficiência. E é justamente o contrário. Nós queremos promover esse encontro, então, esse momento em que pessoas com e sem deficiência podem usufruir e fruir da mesma programação artística ao mesmo tempo. Não tem que escolher um dia, um horário, uma sessão. Toda a programação é acessível. Então, quanto com vocês nesse sentido de mobilização, de divulgação, para que o máximo de pessoas fique sabendo do evento e compareça. Um dado muito relevante, no ano passado, nós tivemos uma programação no Teatro de João Seschiati, no Palácio das Artes, e o teatro contava com apenas dois espaços para cadeirantes. Eu falei, não posso fazer um evento aqui se eu só tenho dois espaços para cadeirantes, é muito pouco, e a gente conseguiu a remoção de uma fileira inteira de cadeiras para aumentar o espaço para pessoas cadeirantes. E o Palácio das Artes falou, mas a gente nunca recebeu mais de dois cadeirantes. No primeiro dia que essa fileira foi removida, a gente teve seis cadeirantes no teatro. Então, não tem a demanda ou não tem a oferta? Então, esse ano, pela primeira vez, a gente vai ter uma programação no Grande Teatro do Palácio das Artes, a nossa abertura oficial no dia 6 de setembro, um concerto com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e regência do maestro João Carlos Martins. E, excepcionalmente, para o nosso concerto, a gente também conseguiu a remoção de uma fileira inteira de cadeiras da plateia 2. Porque hoje, o Palácio das Artes conta com seis lugares apenas para cadeirantes, num teatro daquele tamanho, e era ou na primeira fileira ou na última. Agora, a gente conseguiu, no meio da plateia, a remoção de uma fileira inteira. Então, para nós é muito importante receber as pessoas com deficiência, seus familiares, seus amigos, seus acompanhantes, e mostrar, a gente tem que ocupar esses espaços. A cultura também é um direito, a acessibilidade é um direito, o acesso não faz nenhum favor. Ele faz o que todos os projetos, todos os eventos já deveriam fazer naturalmente. Então, eu queria deixar aqui, a gente trouxe um folheto de divulgação que está ali atrás e está rodando. A programação, com exceção do concerto do maestro, que tem preços populares, o restante todo da programação é gratuita. A gente vai estar em seis espaços culturais de Belo Horizonte durante praticamente três semanas de setembro. Ali tem o programa completo. No QR Code, vai para o site, tem o programa em PDF acessível, então, para pessoas com deficiência visual. O site está em Libras. Então, a gente tem realmente nos empenhado nessa causa de sermos parceiros na luta anticapacitista. Então, gostaria muito de contar com essa divulgação de vocês, com essa presença de vocês em todo o evento, porque, como a gente falou, a gente precisa ocupar. Então, a partir do momento que os espaços acham que não precisa ter mais espaço para cadeirante, não precisa ter um intérprete de Libras no receptivo porque não tem demanda, não é o contrário. A gente tem a demanda, então, a gente tem que aparecer e tem que ofertar essa acessibilidade. E aí, só para finalizar, eu gostaria de passar um videozinho curtinho de dois minutos que já está aí. Vídeo legendado e com intérprete de Libras. Texto em branco sobre o fundo laranja e rosa. Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CEMIG apresentam Festival Acesso a BH 2024. Quarta edição. Animação colorida com as letras A, B e H em tamanho grande. Um dos mais importantes eventos de arte e cultura DEF no país. De 5 a 29 de setembro em diversos espaços culturais de Belo Horizonte. Sobre fundo rosa com triângulos coloridos, fotos triangulares de artistas participantes e eventos desta edição. Treze espetáculos inéditos, três estreias e o primeiro encontro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o maestro João Carlos Martins. Fotos da Sinfônica em concerto do maestro Regindo uma Orquestra. Mais de 30 atividades entre oficinas, apresentações de dança, teatro, música, performance, residência artística, cinema, rodas de conversa e intervenções urbanas. Recebendo artistas de seis estados brasileiros. Acessa BH, um festival para todos. Gratuito e acessível. Logo do Acessa e ícones de acessibilidade. Acesse nosso site e confira a programação completa em www.acessabh.com.br. Ícones das redes sociais. Cartela de Lombos. Enfim, só para reforçar então, toda a programação está no nosso site, no nosso Instagram, que é arroba acessabh. A gente tem quatro oficinas com inscrições abertas, oficinas de artes cênicas, de intervenção urbana, de confecção de lambilambes, de bordado em braile. Enfim, conheçam a programação, divulguem, chamem seus amigos, vizinhos, familiares, que é isso. o acesso é para todos, pessoas com e sem deficiência, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Laís. Que seja um sucesso o seu festival, Acesse a BH, viu? Então, vamos convidar aqui Diana Sazano de Souza Kiosen, presidente da Confederação Brasileira e de Desportos de Surdos. Obrigada. 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 Boa tarde. Eu sou muito amigo do deputado Zé Guilherme e também toda a família, muito maravilhosa, a vereadora Marli, o Marcelo Aro, sempre com uma luta de inclusão e também de pessoas com deficiência auditiva. Ela quer contar uma história curta sobre a família dela. A família dela é toda surda, o pai, a mãe, toda a família é surda. E aconteceu-se há muito tempo, não tinha acessibilidade, não tinha tecnologia. Então, quando a mãe dela teve ela, percebeu o quê? Que ela era surda também. Então, a mãe também sendo surda, ela pensou, quando ela for dormir na cama, como ela vai fazer para dormir, se ela chorar, como que ela vai ouvir para poder atender. Então, ela teve uma ideia, marrou uma corda no braço dela, com corda na mão da mãe dela. Então, quando ela chorava e ficava agitada, também dava isso na mãe dela, e a mãe dela acordava. Então, foi muito sofrimento. Então, agora o momento está melhor. A gente tem uma lei de libras, a gente tem tecnologia, a questão de vibrar, de ter luz, de ser visual. Então, agora a gente está com uma coisa mais maravilhosa. Então, hoje ela quer falar que ela está aqui participando da audiência pública, do tema muito importante, que é a família da pessoa com deficiência e proteção da inclusão da política pública e para garantir os direitos de todas as pessoas com deficiência. Ela é a presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos e ela tem a questão de visibilidade da inclusão e do apoio da pessoa com deficiência. A família também, ela é fundamental para a segurança nessa política. E é o direito da pessoa com deficiência isso. Então, a gente precisa ter respeito. Então, agora, nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a gente precisa ter também essa questão da inclusão para poder lutar para o futuro, para ter uma melhor inclusão de cada pessoa e também precisa ter acessibilidade. é uma oportunidade muito grande de proteção. Ela gostaria de agradecer também, em especial, a todos vocês que têm trabalhado junto. Agradecer ao deputado Zé Guilherme e ao Maurício, doutor Maurício, também, que estão trabalhando junto. muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Diana. Agora eu vou passar a palavra para Marlene Barbosa Silva, mãe do prestante Matheus Barbosa, colaborador do programa LMG Sustentável. Eu sou mãe do Matheus Barbosa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o princípio de tudo que foi a PAI, de Belo Horizonte. E cada etapa, as últimas etapas, foi a preparação para o mercado de trabalho. E eu tinha muito medo até dele ir para o mercado de trabalho. Por muita coisa que a gente vê acontecendo dentro do mercado de trabalho, até para quem é ditamente normal. Então, para ele, em especial, eu tinha esse medo. E até nisso a PAI me preparou. E me preparou e preparou o Matheus. E hoje eu quero agradecer a PAI, não quero numerar pessoas, e agradecer o apoio que ele está tendo dentro da Assembleia de Belo Horizonte. Eu vou falar pouco. Muito obrigado, dona Marlene Barbosa. Vamos, quem quiser fazer o uso da palavra, que se inscreva e fale ao microfone. Já temos uma pessoa aqui, Aline Castro, professora da UFMG. Dois minutos, Marlene. Aline. Tá bom. Boa tarde. Eu sou Aline Castro. Eu estou aqui atrás. Eu sou cadeirante. Sou uma mulher de cabelos pretos. Uso óculos de grau. Estou com uma blusa preta e uma calça rosa. Bom, eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu nasci. Eu tenho a atrofia muscular espinhal, que é uma condição genética rara também. E se tratando do assunto do apoio familiar, eu venho registrar o qual a minha família foi importante para que eu chegasse onde eu estou hoje. Hoje eu sou cientista, sou professora pela UFMG. Estou terminando o meu doutorado. Sou especialista em políticas públicas. E eu falo que a minha mãe esteve comigo do maternal ao doutorado. Na escola, na minha época, não existia profissionais de apoio. Não existia pessoas que pudessem me ajudar a ir no banheiro, por exemplo. Então, a minha mãe, em todo o recreio, me colocar para ir ao banheiro, levar um lanche para mim. E isso se estendeu ao ensino médio, à universidade e à pós-graduação. A minha mãe tem dois filhos. Eu tenho um irmão também com a atrofia muscular espinhal. Então, ela sempre dedicou a vida dela à nossa formação. Ela dividiu o tempo dela entre me levar na escola, levar o meu irmão no trabalho, voltar para me levar ao banheiro, voltar para ajudar o meu irmão também, buscar ele. Depois, retornar, porque eu estudava em tempo integral. E assim foi durante toda a minha vida. Nas aulas práticas que eu tinha na universidade, a minha mãe ia me ajudar a manusear o microscópio, por exemplo. A minha mãe me deixava no trabalho, mas voltava na hora do almoço, porque eu não consigo me servir sozinha. Então, se hoje eu sou cientista, professora, graças a este apoio familiar, no entanto, é crucial que nós reconheçamos que o apoio da família é essencial. Mas nós não podemos perder a centralidade do protagonismo das pessoas com deficiência. Eu digo, e a minha mãe também, que ela me ensinou muita coisa quando eu era criança. Mas hoje, eu estou no papel de ensinar. Eu ensino a diferenciar o que é uma proteção saudável, da superproteção, do próprio capacitismo. Então, nós temos que ter, lado a lado, esse apoio familiar e do protagonismo das pessoas com deficiência. porque nós crescemos, nós temos voz e nós temos a vontade de falar também. Então, é muito importante este apoio, mas, sobretudo, que as nossas vozes sejam escutadas também. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Você é uma menina muito preparada. demonstra que a deficiência depende de trabalhar, estudar e procurar realmente se integrar à sociedade. Você é uma prova de que quem luta vence. E você hoje é uma professora. Você precisa chegar à deputada que você tem potencial. Você vai ser... Quem sabe você vai assumir a nossa cadeira de presidente da Comissão dos Deficientes. viu, Aline? Você merece. Tem mais algum que interessa fazer uso da palavra? Pode, pode, pode. Pode passar direto. Meu nome é Valéria Ribeiro Salgado. Sou mãe da Vanessa Salgado, também, que é deficiente com síndrome de Down. Então, quero agradecer à Pai, também, que colocou a Vanessa para trabalhar aqui, na Assembleia. E também agradecer por tudo, que ela está sendo bem recebida por todos. E acho que está conseguindo trabalhar também. E sou pedagoga também. Então, sempre trabalhei muito nessa área com múltiplas deficiências. E vejo, assim, ainda muita dificuldade no problema de inclusão, na educação. Porque, com a Vanessa, eu não tive muitas dificuldades de incluir em qualquer lugar da sociedade. Mas, na escola, naquele movimento que estava, aquele movimento ferrenho que queria colocar todos os alunos na escola regular, igual que você citou. E eu sempre falava assim, não, não pode. Fui tentando segurar com o sistema, até conseguir hoje o professor apoio, que ainda é muito resistente. Fazem ainda essa avaliação que não precisa. Como fala assim, as pessoas com síndrome de Down não precisam. Porque a síndrome é um intelectual. O intelectual, ele não é mensurável, como é o físico e outras deficiências auditivas e visual. Porque, então, aí sempre esses têm mais facilidade para conseguir professor apoio. Mas, quando chega na hora do intelectual, não conseguem. Igual foi a avaliação que foi feita com o seu filho. Ah, ele sabe ler e escrever. Mas e as outras necessidades? Só que a maioria da deficiência intelectual, eles não conseguem a ler e escrever. Não é porque eles são incapazes. É porque, infelizmente, a nossa educação é muito deficiente em todos os aspectos. A começar pelo quantitativo de alunos em salas de aula. Como pode achar que um professor dá conta de ter esse tanto de alunos que tem sala de aula. Por isso, o nível baixo de alfabetização. Professor, não faz milagre. Nós temos que ter mudanças, N fatores, que contribuem para essa dificuldade de alfabetização. Então, é muito triste. Eu, como professora, como pedagoga, como mãe de pessoas com deficiente, ver tanto o analfabetismo por falta de recursos e condições e falta de infraestrutura na educação. E aí vem o problema que fala, professor que não é capacitado, professor que não é isso, é professor. Tudo é o professor. Então, assim, quando eu participava em algum congresso, eu levantava a mão. Falei, alto lá. Eu sou capacitada pela ciência, tenho cinco pós-graduação, e aprendi muito com minha filha Vanessa, porque ela me deu conhecimento na prática. E ali eu aprendi muita coisa. Agora, me coloque em uma sala de aula, com esse candidativo de aluno, sem um professor de apoio, para fazer evoluir a aprendizagem dessas pessoas. Então, tem-se necessidade, sim, de professor de apoio. Mas é professor. Não é qualquer um profissional. Porque o professor, ele estuda o desenvolvimento humano. E, com esse desenvolvimento humano, ele vai fazer evoluir a aprendizagem. Desculpa pela falta. Passo a palavra a Matheus Barbosa. Por favor. Eu sou o Matheus. Eu tenho 26 anos. Eu estudo na PAI, para os donos de PH. As pessoas, a semana, eu sofri ciências. Eu estou sabendo, mas, eu louco muito a minha filha e a minha mãe, Marlene. Eu sempre, a PAI, eu louco muito a minha filha e as pessoas que estão aqui. E, para mim, eu quero agradecer a todos. A Alessandra e a Tite Paula, a Isabel e a Paulinha. Porque a Isabel é sempre o louco. E tem o dia da PAI, que é a Paula P. que entra. A semana é difícil. A semana tocou. A gente está aqui. Eu estudo na PAI e tendo a pessoas com ciências que fiz. É eu e a ciência, o Lucas. E sempre louco. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Matheus. Nós vamos encerrar essa primeira parte do debate, para depois iniciarmos a entrega das congratulações que o professor José Guilherme vai fazer. Então, a presidência encerra o debate, agradecendo a todos os convidados e convidadas. Nesse momento, suspendo os trabalhos, para que seja montada a mesa para a entrega dos votos de congratulação com a Associação Brasileira de Pacientes com Neuromielite Óptica. Então, estão suspensos os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu espectro, cuja sigla é NMO, pelos 10 anos de fundação. Eu vou compor a mesa, depois vou passar a presidência ao deputado Zé Guilherme, para que ele faça esse trabalho. Convido, então, a tomar assento na mesa, Laura de Moraes Saraiva Baeta Neves. Luara, o nome diferente, mas bonito, não bonito. A Daniela de Lemos, americana, já está aqui ao nosso lado. Carina Nonato Pingituro Domingos. Marcela Borges Mustefaga. Márcia Cristina Ramos. E Lílian Farias Reis. Então, neste momento, eu passo a presidência ao deputado Zé Guilherme, que continuará os trabalhos. Congratulações. Obrigado, presidente Maurício, doutor Maurício. Com muita alegria agora, não é, gente? Fazer as congratulações. Eu queria aqui também registrar a presença. No sábado passado, eu estive em Nova Serrana, num evento político. E lá conheci uma mãe de raro. Aliás, duas mães de raro. E, conversando com elas, fiz o convite para que elas viessem aqui para começar um intercâmbio do que acontece na capital com a cidade de Nova Serrana. E elas estão aqui, as duas mães, estão aqui, vieram, estão presentes para aprender e levar toda essa energia para Nova Serrana. E tenho certeza absoluta que faremos juntos um belo trabalho e vamos difundir, e vamos falar. Vocês terão vez aqui nessa comissão presidida pelo doutor Maurício, que é muito importante, visibilidade. Obrigado pela presença de vocês. Ivan. Ivan. A extensão, filho. Cadê para fazer a entrega? Sim. Sim, está, mas quando é que está? Está bom. Com a palavra, a Daniele, para fazer a sua manifestação nesse dia especial. Obrigada. Boa tarde a todos. Espera aí. Eu quero agradecer ao deputado Zé Guilherme, ao deputado doutor Maurício. É muito importante a visibilidade. Mas, antes de começar a falar, eu quero fazer a minha audiodescrição, porque a gente nunca sabe quem na plateia não enxerga a gente. Então, eu sou uma mulher branca, loura, eu estou usando uma camisa verde, que é a nossa camisa da nossa campanha Todos pela Cura NMO, ela tem um coração branco, e dentro está escrito Todos pela Cura NMO. E uma coisa que eu aprendi esses dias, a gente fala fora do microfone, para caso alguém que esteja na plateia não enxergue a gente, saiba de onde vem a voz, de onde que a gente está. E aí, só para completar, eu estou na cadeira de rodas. Eu tinha até feito uma apresentação falando dos nossos dez anos, mas o senhor já fez a introdução, já foi, acho que, suficiente, porque eu queria aproveitar esse momento da família para dizer que a NMO é uma doença que afeta mais mulheres do que homens, nove mulheres para um homem. Pode ver na nossa plateia de verdinhos, tem muito mais mulheres do que homens, e os homens que têm a maioria deles, com exceção... Como é o nome dele? Do Heron, eu acho. Os outros todos são acompanhantes, não tem outro paciente. Hoje só temos o Heron representando os homens do Heron. E aí, o que acontece? O senhor comentou que quando nasce uma criança com deficiência, 80% dos maridos vão embora. Acontece a mesma coisa com as mulheres, quando elas...